Espero que gostem das segunhas de vídeos que virar por aí, vou dar minha palavrinha aqui primeiro. Espero que vocês tenham um concurso bem direcionado aí, lá em Goiás também, que escrevam também uma ótima história aí, por lá. E fiquem sabendo que vocês vão fazer falta aqui em Vitória, Miojo e Chico. Sangale e Alena, felicidades pra vocês nessa nova vida no Cerrado brasileiro. E eu vou aproveitar esse vídeo pra continuar com aquela lista de municípios de Goiás onde vocês podem morar, que não deu pra terminar aquele dia. Valeu Sangale, um abraço. Cara, te considero meu irmão. Deu sucesso. Te amo. Grande Sangale e Alena. Desejar felicidades pro casal aí nessa nova jornada em Goiás. Calzinho de Goiás, Kumari, Estrela do Norte, Flores de Goiás. Fala Alena, tô muito ansioso pra ver o desenrolar da sua carreira de vereadora em outro município agora, hein. Não esquece da gente não, boa sorte. Gabriel, cara, eu não tava sabendo disso, velho. Pô, você não tem noção de como que eu fiquei feliz? Só vou saber o seu. De como que eu fiquei feliz sabendo dessa notícia. Cara, torcendo muito por você, torcendo muito pela Alena. E, cara, pô, eu tô aqui em Vitória, em Colatina. Onde que eu seja, eu vou estar torcendo por você, velho. Tipo, eu tô muito feliz por você. E tamo junto, cara. Por favor, não me empresta, Sangale. Cara, você pode me empreender no seu coração. Sangale, meu querido, meu amor, parabéns. Meu amor. Porra, sucesso, velho. E volte pra nos visitar. Sangale, eu fico feliz que você passou, mas por favor, não me prenda. Eu não fiz nada de errado. Goianópolis, Goiandira, Goianésia, Goiânia, Goianira, Goiás, Goiatuba, Golvelândia, Guapó, Guaraíta, Guarani de Goiás, Guarani... Bom dia, Alena. Bom dia, Sangale. Fiquei sabendo aí que vocês vão pra Goiânia. Eu vou pra Goiânia. Pra Goiás, aliás, porque pode ser o interior. Eu não fiquei sabendo o lugar, não. Enfim, mudanças são complicadas e boas. E, cara, vocês são foda, então vocês vão se dar bem em Goiânia. Eu vou pra Goiânia. Se vocês fossem pro Acre, vocês vão se dar bem no Acre. Se vocês fossem pra, sei lá, Tocantins. Vocês iam se dar bem no Tocantins. 30 segundos já pra um vídeo que era de despedida. E eu não consegui me despedir de vocês, porque vocês moram no meu coração. Um beijo. Muito sucesso. Olá, Alena. Olá, Sangale. Olha, tô registrando esse vídeo aqui, tá? Pra mandar um abraço. Beijos. Tô sabendo que vocês estão de mudança. E toda mudança, né? Traz um pouco de preocupação. Enfim. Mas eu tenho certeza que vocês vão aí ter novas ideias. Toda mudança também traz novas motivações. Desejar pra vocês boa sorte, tá? Que o futuro vos espera. Um forte abraço aí. Um beijão. Valeu. Fala, Sangale, Alena. Uma boa sorte aí nessa nova jornada pra vocês aí. Que dê tudo certo. E que vocês venham nos visitar quando puderem. Abraço. Olá, meus amigos. White and Blue greetings for everyone. Só passando aqui pra deixar, né, felicidades. Uma ótima viagem. Que tudo dê certo. E que isso seja uma experiência maravilhosa. Que sempre é, né? Cansei de fazer mudanças. Então, sei como que pode ser difícil. A adaptação e tudo. A saudade. Mas tudo passa. E pode contar comigo. Pra o que for preciso. Então, vocês sabem, né? Só mandar uma mensagem. Que a gente faz o que a gente pode. Tá bom? Valeu, hein? Se vocês estão vendo esse vídeo. Significa que eu morri. Quer dizer, não. Significa que eu não fui. Porque vocês resolveram fazer uma despedida fora da minha área de conforto. Então, vou mandar um abraço aí pra vocês. Espero que a gente ainda se veja antes de vocês viajarem. Ou vocês já vão ter viajado quando eu... Ah, não. Vocês estão vendo ao vivo. Então, acho que espero que dê tudo certo pra vocês lá no Goiás. Vocês voltem gostando muito de música sertaneja. Porque eu gosto. Mas de música sertaneja antiga. E que a gente possa cantar num karaokê. De preferência num salão de festas próximo da minha casa. Ou no meu prédio. Um beijo. Boa viagem. E voltem sempre. Opa! Interrompendo meu trabalho super importante. Eu acho que não vale de nada. Desejar uma boa viagem pra Malena, pro Sangale, lá pra Goiás. Valeu, galera. Boa viagem. Cuidado com o Kiko lá, hein. Só não quero deixar só um beijo, um abraço. E minha torcida pra que vocês vivam experiências incríveis lá. Uma jornada muito massa. Aleia na Sangale. Vocês vão fazer falta aqui em Vitória. Nos Jogos do Vitória, principalmente. Os quartos árbitros vão sentir muito a falta do Sangale ali na beira. Dando aquela pressão, né. Contando quem já teve cartão amarelo. E é isso. A Vitória perde uma vereadora também, né. A Lena. E boa sorte aí na nova fase. E aí, Lena. Tudo bem? Te mandando esse vídeo aqui. Pô, pra me despedir das pessoas mais importantes aí na minha vida. Cara, assim, espero realmente que você não encontre um outro Kelvin lá em Goiás. e peide na cara dele, tá bom? Porque esse vínculo de amizade é só nosso. Até mais. Meu querido amigo Sangale, parabéns pela conquista. Venho aqui desejar a você e a Lena uma boa viagem, que vocês tirem saudades e separam uns quartinhos lá que a gente tá chegando lá pra visitar vocês. Valeu! Alô, Gabriel, alô, Alena! Aqui é o Ferreira Neto, o Centro de Feito Aberto, que vem com a vida. Eu tô torcendo por vocês, eu espero que dê tudo certo e que vocês gostem bastante de lá. É isso. Minha amiga, ainda não caiu a ficha que você vai mudar pra Goiás. Uma hora esse momento ia chegar, né. Espero que Goiás seja muito generoso com você, que vocês curtam muito essa nova experiência e lá na sua nova casa tenha um sofazinho pra dormir quando te visitar, porque isso vai acontecer. Vou morrer de saudade dos convites pra sexta-noite, jogar um uno, tomar um vinhozinho, devido os convites pro jogo do Vitória. É isso, obrigada por ser minha amiga, te amo muito. Vou morrer de saudade. Um beijo, boa viagem. Parabéns, Sangale, por ter passado o tempo. Oi, Alena! Boa mudança. Boa mudança, quem fala isso? Te vejo no próximo Rock in Rio, esse aí vai dar tudo certo. Sucesso lá em Goiás. É isso. Acabou. Oi, amiga. Passando rapidinho, só pra desejar tudo de bom nessa nova etapa da sua vida. E muito obrigado por ter me entrevistado na sua vida durante todos esses anos. A gente ainda vai fazer muita coisa de bom. Fala, Sanga. Fala, Alena. Passando aí também pra desejar boa viagem pra vocês. Sejam bastante felizes lá em Goiás. E todos os jogos do Goiânia e do Goianese aí. Espero que a gente tenha a torcida visitante de vocês. Vou sentir saudades do goleiro, da pelada de quinta, da cantora do karaokê. Mas a gente tá na torcida pra que dê tudo certo lá. Beijo pra vocês. Fala, Sanga. Fala, Alena. Passando pra desejar tudo de bom pra vocês. Acho que, infelizmente, com essa mudança a gente pode oficialmente encerrar os planos do Sanga. de formar uma banda que ele tem desde o ensino médio. Mas é isso. Infelizmente, o Vitória aí perde dois grandes torcedores também. Mas tudo de bom pra vocês. Todo sucesso do mundo aí que vocês merecem. Beleza? Abraço. Fala, Sanga. Todo sucesso do mundo nessa nova etapa da vida, mano. Tamo junto. Tchau.